A minha mãe é sabedoria, é paciência, é colo, é entrega E disposição Dar apoio, acolher nos melhores momentos de conquista E principalmente nos momentos de lágrimas Onde que há uma interação até muito maior entre a mãe e o filho Esse dia das mães é diferente pra mim Eu tive a experiência de engravidar Mas infelizmente a gestação não evoluiu Passei por um processo de aborto bastante dolorido E com certeza esse dia das mães tem um toque diferente esse ano Nossa, essa foi a emoção Eu já tinha a filha mais velha, Fernanda E tinha o André Então pra nós o casal estava perfeito E aí veio uma surpresa Uma surpresa, aliás, maravilhosa Quando eu descobri isso, pra mim foi pura emoção Porque aquilo que a gente não espera, muitas vezes, é o mais esperado Depois do que aconteceu, eu pude perceber o quanto através de um filho a gente se alegra A gente se entristece, se frustra Naquele momento, foi tão difícil pra mim Minha mãe queria tanto me dar colo Mas eu não queria que ela visse, me visse naquela situação de tanta dor Por tudo que eu passei, pela dor que eu senti Eu não queria que ela sentisse Então foi de conseguir sentir na pele Aquele sentimento de mãe De querer cuidar e poupar Minha filha, Fernanda Eu desejo Um mundo inteiro de felicidade Nesse dia das mães eu não tenho meu bebê humano Mas com muito orgulho Eu sou mãe de Pet Sou mamãe da Maju Minha pequena, que me dá tanta alegria Ela é minha parceirinha E estamos aí, juntas, há nove anos Com muito, muita amor A minha mãe, com certeza, é o meu maior exemplo É nela que eu me inspiro E se um dia eu for metade do que ela é Eu já vou ser muito satisfeita E muito feliz Mãe, eu te amo muito, muito Você é um grande exemplo, inspiração Sou muito feliz quando alguém fala Você é filha da Idalina E realmente meu coração se enche de orgulho E obrigada por tudo que você faz Não só por mim Mas pelos meus irmãos E pela nossa família Te amo muito E pra mim, eu te amo muito, muito Eu te amo muito, muito